Yohohoho, yohohoho Como derrotar Kaido das 100 feras, aquele monstro imortal Que nem uma espada consegue perfurar Se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou dar aqui mais um vídeo pra vocês Hoje com o meu melhor cosplayer de mendigo De mendigo o que? Tô de toquinha aqui porque meu cabelo tá terrível Não consigo mais pentear É mesmo? É! Foda-se! Trazendo um vídeo de One Piece Hoje não tem capítulo O Ishiro Wilde está nas montanhas Fuge fazendo drift com seu carro novo Então não tem One Piece essa semana Só na próxima, então dá uma folga pro cara também Deixa ele descansar E vamos lá, uma teoria bem interessante Alguns pontos muito aliás Não sei se você já viu meu vídeo que eu fiz aí do Zoro Ligando ele possivelmente A calamidade mais forte do capítulo 920 Vou deixar aqui no card Dá um confere porque esse vídeo tá muito legal Teve um ótimo feedback da galera A galera gostou bastante Tá bem plausível as teorias Então dá um confere Ok, hoje vamos dar mais um nozinho na sua cabeça Trazendo uma ligação pouco percebida E que pode aí vir a nos dizer Quem vai ser a peça fundamental Pra derrotar Kaido Ishiro Wilde faz muito uso de histórias folclóricas Japonesas pra compor seus personagens Em alguns cenários de One Piece Como por exemplo temos A lenda de Urashima Taro Um homem chamado Urashima Taro Encontrou uma tartaruga Na praia sendo torturada E por um grupo de crianças E ao resgatá-la Ao resgatar essa tartaruga Ele foi recompensado com uma viagem Para o interior do oceano Afim de visitar o palácio do dragão Chegando ao local Ele descobriu que a tartaruga Era na verdade A princesa do mar Chamada Otohime Percebeu aí a semelhança? É basicamente o que aconteceu No trajeto até a ilha dos tritões Inclusive no final desse conto Passado alguns dias Urashima Taro decidiu voltar Aí pra sua casa E a princesa dá pra Urashima Uma caixa Que lhe foi dita Pra nunca abrir E mesmo passados Somente alguns dias No fundo do mar Ao voltar a sua terra Tudo tinha mudado Seus pais não estavam mais lá Os lugares já não eram Mais o mesmo E ele não conseguia reconhecer Nenhuma das pessoas De sua vila Urashima Taro acabou descobrindo Que havia se passado Trezentos anos Desde o dia que ele havia Decidido ir para o fundo do mar Até o dia que retornou Tomado pela tristeza Ele desobedeceu E descumpriu a ordem E a promessa que fez A princesa E ergueu a tampa da caixa Nesse momento Surgiu uma fumaça branca E ele foi transformado Em um homem Extremamente velho Essa caixa é O Tamatebaco O maior tesouro Lá da ilha dos tritões O Rod Jones Fez os esteroides De energia Com o conteúdo Original da caixa E eles davam Uma força incrível Ao usuário Com custo Da sua vida útil Porém Caso houvesse um exagero Do seu uso O resultado Era um terrível Envelhecimento Então tem essa ligação Da lenda folclórica De Urashima Taro Com a ilha dos tritões E agora em um ano Temos outra lenda Entrando em jogo Quem descobriu Essa inclusive Essa ligação Foi meu camarada O Ginko Tassiano Da zona OP Dei um confere No canal dele Porque ele cantou Essa ligação Há muito tempo atrás Miserável Acertou essa ligação Então dá um confere É bem massa As predições dele E em um ano Temos a lenda folclórica De Momotaro Um garoto nascido De um pêssego E quando ele cresceu Decidiu lutar Contra os demônios Da onde? De Onigashima A ilha dos demônios Que atormentavam O seu povo O seu vilarejo Porém antes de partir Para Onigashima E derrotar os demônios Momotaro recebeu O Kibidango Dos seus pais Como um presente de despedida Durante a sua jornada Ele encontrou Um cachorro Um macaco E um fazão Claramente Otama É o nosso Momotaro E ela já tem Komainu Aquele cachorrão E o macaco Do começo do arco De um ano Restando agora Descobrir O fazão Onde está o fazão Para compor a história O Onigashima O demônio da história De Momotaro Obviamente é Kaido E um piso Sem dúvidas A variação mais famosa Dos Onigashima É a com chifres De um boi Trajando um fundoshi De pele de tigre É o Kaido inteiro Galera Inclusive O Ginko levantou lá Que a fruta do Kaido Pode ser a do próprio Onigashima Mas bem Agora sim É hora de dar nó Se temos o nosso cachorro O nosso macaco Falta o fazão E esse fazão Pode ser um simples animal Que vai ajudar eles A chegarem A ilha de Onigashima Ou pode ser Pode ser Pode ser o fazão Pode ser o Okiji Galera Okiji traduzido Literalmente É fazão azul Isso mesmo Mesmo estando Como possível aliado Do Barba Negra Eles ainda não pareceram Muito acreditar Que um ex-almirante Se juntaria a eles E como ele poderia Provar a sua lealdade Que tal enviando ele Para combater O homem mais poderoso Da terra Afinal seria um grande teste Para o Okiji Provar a sua lealdade O Okiji tem o próprio Senso de justiça Né galera E essa aliança Com Barba Negra Deve ser bem breve Talvez ele tenha perdido Alguma aposta Com Barba Negra Afinal ele adora Fazer apostas Pode ter se dado mal Mas seria uma ligação Mais que perfeita Para fechar a lenda De Momotaro O fazão azul Se juntando na batalha Fica também a dúvida De como matar o Kaido Afinal nada parece Penetrar a sua pele Porém sabemos Que o Kaido Ele tem um estranho hobby De tentar se matar De maneiras mais absurdas Que existem Cê tá doido Logo antes Da Guerra dos Melhores Acontecer Ele almejava Interceptar o Barba Branca Porque ia passar Por seu território Kaido e Shanks Acabaram tendo uma discussão Sobre isso E pode ter rolado Em uma luta Entre os dois Sabemos que o Shanks Foi em direção Ao Marineford Para a guerra Kaido não apareceu Não foi O que pode indicar Que Shanks Ofereceu algo Para acalmar o Kaido Ou uma daquelas Sete derrotas Que consta no cartel Do Kaido Foi uma causada Aí pelo Shanks Então talvez Deixando gravemente ferido A ponto dele Não poder interceptar O Barba Branca Veja bem Ferido e não morto E se a melhor técnica Do Shanks Não pode matar Que diabos Pode matar o Kaido Galera Então sabemos ainda Sobre a sua imortalidade Mas talvez Talvez não precise Matar ele Afinal a morte One Piece É uma coisa Bem sugestiva E bem relativa Como eu já disse Outras vezes Geralmente acontece Para dar aquele choque No enredo Então talvez o Kaido Não precise morrer Aí no final do arco Quem sabe Uma prisão de gelo Seria o suficiente Para prender ele Agora se quisermos Matar mesmo Que pode ser A técnica Ice Age Do Aokiji Talvez possa ser o suficiente Para quebrar o gigante Em vários pedaços De gelo Afinal ele congela tudo Com aquela técnica poderosa Vai saber aí Que o despertar Ele consegue fazer um gelo Que é altamente Inquebrável Impenetrável Com isso Aokiji seria Peça fundamental Na derrotada De Kaido E aí O que vocês acham? Acham que o Faizão Azul Aokiji Pode ser a parte A peça chave Para completar A lenda de Momotaro Ele vai estar presente ali Junto com o Luffy E os demais Para combater Kaido Da Sem Feras O imortal Impenetrável Nada penetra a pele Do cara Impossível embate Com Shanks Onde Shanks Não conseguiu matar O gigante Então Eu não consigo pensar Em outra forma A não ser talvez Congelando Ele quebrando Em vários pedaços Ou uma prisão De gelo eterna Onde ele fique Sempre preso ali E não consiga sair mais Claro que vai se abrir Várias possibilidades Vamos saber Os limites do poder dele E da onde vem Essa imortalidade Talvez uma maldição Alguma coisa relacionada A sua fruta Mas me dê um estalo E resolvi compartilhar Com vocês Por isso deixem nos comentários Teorizem É sempre importante A opinião de vocês Meus amigos Afinal o canal É de vocês Olha só Não esquece de votar Melhor mangá Melhor editor O link está aqui na descrição Não custa nada Não perde 30 segundos Para fazer essa votação Se você é novo no canal Se inscreve aí Estamos sempre falando De One Piece É sempre bom ter gente nova Trazendo teorias E rechaçando algumas É muito bom ter esse tipo Porque One Piece é isso One Piece Ele te dá essa 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 Enguine Para você fazer Várias teorias Várias ramificações De uma mesma história Portanto Quanto mais gente Aí no nosso barco Bem melhor Então se inscreve Compartilha o canal Chama eles Para cá Mas é isso aí Por enquanto Valeu se você curtiu Manda um like Manda um like Muito obrigado Por assistirem galera Semana que vem Tem One Piece Volta Não precisa ficar triste E é isso aí Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Até os próximos E fui Tchau